Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Mano, ela é uma criança, velho. Ela gosta de ir no Habibs, velho. Não, mano. E eu não posso ir nesse rolê, mano. Samurai Padrinho, com certeza. Ah, Fufu Padrinho, Michel. O Fufu tem que... Ele está com a Gabi, né? A Gabi? Mas é duplação aí ou... Não, ele está aparecendo da promoção da Omo. Promoção da Omo. Fala assim, abaixa as calças que eu te como. Essa é velha. Abaixa as calças que eu te como. Do sabão em pó da Omo. Que legal, cara. Então... É, é, eu ganhei? Então pega no saco, velho da puta. Quebrei a piada do cara. Machado é uma... Pesa de cinquenta. Vou jogar o machado para você aí, então. Tô caindo em cima do telhado aqui. Ai, filhão. Tô indo aí, tô indo aí. Achei o cara. Tô indo nele com você. A ideia é perfeita nele. Pagou perfeitinha? Nossa, tá com o machado no cara. Matei! Sem cabeça! Sem cabeça! Nossa, só porque eu falei que era impulsivo. Perfeito, cara. Melhor clip do... Ai, tu não me parece que eu... F***. SG-shka, это действительно, знаешь, как будто вот... Это профильное оружие. Этот чувак с ней стреляет действительно круто. Все же экономически. 4 USP Tactical, сохраненный FAMAS и подсадка на центре карты под воротами. Ну, эти Tower из 90-х, ребят. Подъехали, подъехали старые фишки. Ну, знаешь, тут что за КТ? Нужно увидеть старый раунд Virtuspros 2005 года, где три снайперские винтовки могут совершенно спокойно контролировать ситуацию на этой карте. Но, опять же, вот с раскидкой в Quiz Go. Такие штуки, как три авика, уже точно мы не увидим. 1950-1900. Ну, осталось дожать вот этот раунд. Сейчас, ребята, мы с Team Liquid. И можно уже, да, задуматься о том, какой счет все-таки их ждет первая половина. Потенциал на 9-6 очевидный. А вот чем закончится на самом деле, непонятно. Все, 8-6. Эста. A equipe da Santos. Sensacional, hein? Стрейфбонда, Бубу. Vai pegar информацию. Жогадinha maravilhosa da Бубу. Para trazer a eliminação para cima da Godis. E voltar para o 4 contra 4. Mas saiu seca da Smoke. Isabeanati consegue a punição. А Frick faz a troca. Na perpreparada, a troca da troca. E a Ana X, a troca da troca da troca. Meu amigo champinho. A C4 vai ser colocada no chão. A incendiária vem por cima. Resposta de Molotov posicionada ao fundo do bombe. Agora a Ana X. Vai segurar uma flashbang por aqui. Abertura no paredão. As duas jogadoras da Santos Sports. Tem que tomar muito cuidado. A pressão vem pelo lado direito. Consegue levar a primeira a ler. E agora sobra a Bubu. Ela não erra essa bala. Molotov está na mão. Não tem Smoke. Vai abrir a Bubu. Pulando. Strafe. Voadora. A Isa tem que ir para cima. A Bubu erra o disparo. 6 de vida. E a queima. Roupa. Norte. 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 Calma, bonita. Arruba a Isa. Mas a C4 vai ser colocada no bomb site A. E vai ter que jogar no retake. Retake honesto. 3x3. O kit provavelmente caído em algum lugar por aqui. A Ana X já recupera kit. Smoke. Colete 1. Está bonito o round para a Ana X. Vamos ver. Códice posicionada ao fundo do bombe. Vai ter pressão para cima dela. Ela acha a primeira. Que puxada. Que reflexo. Inhuman reactions. A C4 não está sendo defusada. Meu amigo. Baguncinha organizada. Vai passando a manteiga. E a Norte consegue a eliminação. A Frick puxa a faca. Vem para o duelo. E a Norte leva do... Mais para frente pode ter campeonato de Danger Zone. Mais para frente quando? Tipo... Tipo... Esse aqui assim. Do nosso ali em bicho. Sobe pelo duto aqui aí. Smoke também para o azul. Terra está um pouco smokeada. E agora? Utiliza ali uma Molotov. Vamos ver. Incendiária por cima. Anabala. A Lê consegue a eliminação. Já está com a distância curta aqui. A Isa. Mas ela acaba olhando para o lado errado. Vai ter a flashbang. Agora. Dois contra um. Anabala já conseguiu duas eliminações no round. A Lê tem o defuse kit. Está com pouca vida. A Lê e a puxada. Anabala. Puta que pariu, velho. Não tem coisa pior do que ter a porra da arma. Pelo menos ele me matou, né, velho? A Lúcia 9 é o placar para a Team Wild. Está na frente a Team Wild. E olha só a Lê. Ela vai ficar posicionada aqui para defender a região do céu. Smoke já escutou por ali. Ótima incendiária. A Lê vai abrir. Consegue uma eliminação. O Bubu faz a troca. E agora a Isa vai jogar. De que maneira a Isa? Acha uma eliminação. Não precisa dar cara. Tem que escutar o clique. Bubu. Faz a sua movimentação. Está apontada de maneira aberta. E a Brubu. A Brubu. É a Bruna. Bubu. Vai para o defuse. Direto para o Ninja. Nem fudendo que eu matei. Nem fudendo que eu matei. Caralho, ganhamos. Ganhamos. É nóis, porra. É nóis, caralho. Tem que enfiar. Fiz alguma coisa no jogo, caralho. É nóis, caralho. Tem que separecer. Tem que separecer. A granada me acertou. Que? É, meu patrão. Balança as calças aí para descer. Estou lendo de bosta. Tomar no meu cu. 93 eu tirei do cara. Dois hits varados de AWP. Dá para cá. Ai, meu irmão. Vontade de chupar uma rola. Ai, que foda. Que? Dá para sentir, hein? Pode ficar, pode ficar, pode ficar. O trabalho aqui por cima. A Lê vem fazendo a marcação. A C4 ainda não foi colocada no chão. Quem está próximo aqui? E a Naper faz a cobertura. Garante a eliminação. Agora sobram somente Isabel e a Nabala. Um 3x2 vantajoso para o Santos que pode se sagrar campeão mais uma vez. Isabel faz a abertura. A Naper não vai partindo para esse plante. Ela deixa a C4 no chão. Abre em direção ao CT. Já não tem mais granadas à equipe do Santos. Isabel fica cravada por aqui. A Nabala também. Vai abrindo. A Isa. Toma na cara. E agora é tudo com você, Anabala. Para resolver, para levar para o AT. 3 contra 1 nesse momento. Situação de tensão. A C4 ainda não foi plantada. Agora sim. Vai colocando no chão. Anabala vai abrir. Tem muitas jogadoras travando o seu caminho. Ela pega informação. E a Naper. Agora quem dá a bola é o Santos. O que é isso? Nada. É assim, ó. É. O pessoal não está vendo que eu estou... Ah. Entendeu? É assim, ó. Eu sei. Você sabe o que isso significa? Sei. Sério? Sério. Ou é aqui, né? Ah. Bota aí o hard contra o VSM e o Gal aí. Que nós ganha. É. É. Não. É. 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 E olha o freaking no sprayzão de Mach 10 consegue eliminar a juta. C4 plantada, Isa Vai se posicionando por aqui A puxada é boa E agora deixou a Ana X sozinha Ela se posiciona pra areia O timing ali acabou não pegando a informação A primeira e a segunda Já acha a bala por aqui Ana X pra mandar no primeiro round Que ela aparece, champ 17 tiros, achei que não tinha bala Ana X entra no jogo Já mandou Nicole no toque Sim, eu cheguei Tô natural com a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa quieto Hoje ninguém vai estourar Muita hora